É como o cheiro dos novos lençóis É como o meu melhor caminho Seria como desejar ver o nascer do sol Brilhar perto do seu sorriso É como não saber o que dizer Às vezes nem consigo perceber O tanto que eu amei te conhecer Colore todo dia o meu amanhecer Eu sei que todo dia vou viver E todo dia quero agradecer É como passear no céu até o anoitecer Sua companhia é o meu maior prazer Se quer mesmo saber o que dizer Diga que me quer bem perto de você Siga a minha voz até o céu da minha boca Vai chegando perto até você Sonhar comigo Eu sei que todo dia vou viver E todo dia quero agradecer É como passear no céu até o anoitecer Sua companhia é o meu maior prazer Eu sei que todo dia vou viver Eu sei que todo dia vou viver Eu sei que todo dia vou viver Eu sei que todo dia vou viver